Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Superiorzinho, hoje para mais um vídeo de caçadas de Santa Egears e hoje com a parte 4, já é o quarto vídeo dessa série procurando e caçando Santa Egears de Gachapon, de Kanditoid, de tudo então hoje eu vou basicamente fazer o mesmo trajeto que eu fiz no primeiro vídeo, na parte 1 porque hoje eu vou nesse shopping aqui que eu já mostrei em vários vídeos, inclusive no primeiro que eu falei e depois se eu, no caso, eu não encontre nada da Santa Egears da coleção 02 que tá faltando dois desde esse, né, do Shinkendia e do Orendia ou da 04 ou da 05, que eu acho que chegou, talvez tenha chego, faz muito tempo que eu não gravo depois eu vou passar aqui, ó, essa loja de usado, porque vai que alguém comprou, ele é repetido e foi lá e vendeu então se eu tivesse sorte, mas eu vou aqui depois, no primeiro vídeo eu fiz a merda de ter ido aqui, depois daqui não fez muito sentido, então primeiro eu vou aqui, ver se tem novo, Gachapon depois eu vou ali pra ver se tem usado e vamos, cara, torçam por mim, torçam por mim porque não sei se vocês perceberam, mas na parte 3 do vídeo passado eu não encontrei nenhuma, não encontrei nenhuma Gachapon de Santa Egears todas as Santa Egears do vídeo eram de Candy Toy, né, de mercado ou é que vieram junto com a Gagardolinger, né, do Tchukaiser nenhuma foi de Gachapon, nenhuma foi encontrada então vamos ver se hoje eu vou ter sorte, né, torçam por mim então, bora lá, já estou andando, gente me olhando com vergonha, mas é isso nossa senhora, tá quente, tá calor, tô suando tudo bem, galerinha, primeira parte, vamos procurar nosso Sentai Gears é aqui, né, onde tem várias maquininhas, vamos dar uma olhadinha tem uma de, o que que é isso, mano, pinguim agradecendo olha que bonitinho, cachorrinho agradecendo, mano tem um pinto tem um anime aí, ó, que novo anime é riscar falar o nome porque eu não vou saber olha, tô sentindo do Tchuk, mano que da hora olha, parece que é de aquele jogo lá, Genshin Impact olha, tem uma caída aqui, ó o que que é isso aqui ah, é o anime lá do Naruto Cor de Rosa, lá, ó aí, de novo, o mesmo é o mesmo o mesmo, acho que é o mesmo nossa, tem uns animal agradecendo também tem uma galinha, tem uma caquinha, que bonitinho aqui é outro, igual que isso é o ano do agradecimento que negócio é isso uma motoquinha nossa senhora, tem outro desse olha, tem um de Ultraman Trigger aqui, rapaz quanto é isso? olha, o que que vem? tem muito? nossa, tem pouquinho, rapaz olha será que esse cara desse ano tá vendendo pra caralho? tô com fraco ou eles tão dando um pouco? olha aqui, ó o Dragon o Dragon o Dragon Quest ia falar Dragon Ball porque você é idiota nossa, mano caralho, tem uma mochila nisso aqui? uma sacola? o que é isso? é, mano, acabou não tem nenhuma não tem absolutamente nenhuma de Zenkaider o único que eu tô com certeza que tem essa daqui mas, né, esse aqui, ó é o primeiro andar do bagulho vamos agora lá pro terceiro andar que é o eita, não é aqui que sobe aqui que desce pro terceiro andar que é o andar do as insanidades chegamos chegamos no terceiro andar tem um monte de negócio do do anime de esquivito aí e aqui desse lado, ó as gachapãozinhas vamos ver do que que tem esse aqui o que que é? não sei mano, só tem um gachapão desse bagulho ainda bem que meu olha lá ainda bem que meu canal não é canal de anime, cara olha, tem ganda, velho o Wilson, Wilson Borges William, aí, ó quando era criança eu comprava esses esses ganda pequenininhos assim, ó mas na minha época era 100 ienes agora 300 subiu subiu muito olha, tem uns negócios, uns cartão aqui, ó esse aqui é gachapão só que vem card, mano não estranho mas aqui pra baixo vamos ver tem Thomas o trenzinho olha, Pokémon ah, eu já vi esse aqui já olha, eu tô em Jerry, mano caralho, que da hora ó, pode vir aqui, ó quanto é? cadê o dinheiro? cadê o preço? uns 300? é, não tem não tudo isso aqui nenhum é desenkaiber mas que bosta mas lá na frente tem mais então vamos mostrar lá hoje, mas se você fosse dinossauro nossa, que bonito caralho, uma dinossauro aqui, mano nossa, nenhuma hora que da hora imagina um quarto só com isso aqui que maravilha de 2021, ó nossa, mano um monte de ui, um ptero ptero dátilo ó, o tamanho grandão, hein caralho, mano que insano, velho tá na promoção ainda tá no fale ui, o que é o do o do rio so gordo esse, né, o bicho dele não sei mas por falar em Tokusaki que estamos procurando veja só aqui, ó a sessão insana de Zenkaiger vou trar rapidão porque o vídeo de hoje não é sobre isso é sobre Sentai Gears mas você pode ver que na Sentai Gears DX que vem separado aqui nessa sessão não tem nenhuma as únicas Sentai Gears que tem na sessão é as que vem aqui, ó as que vem junto com o brinquedo não tem um pacote separado com o Sentai Gears todas as Sentai Gears de Zenkaiger são nos gachapons nos candy toys e tudo mais eu não mostrei isso no canal ainda o celularzinho aqui do do Levi's se bem que eu falei que eu não mostrei no canal ainda mas quando eu postar esse vídeo talvez eu já tenha mostrado porque eu acho que eu vou demorar para postar mas eu vou mostrar aqui já, ó já vai arregaçando olha, é mó leve isso aqui acho que não está aí dentro não olha o Word Stamp do Pterodactilo do Pterodactilo e falafais o que é esse outro aqui? ah não uma multitaria que da hora mas enfim tem um negócio de febre ali mas eu com vergonha de mostrar porque tinha gente então agora vamos procurar a o Gachapon o Gachapon que é pra lá vamos ver se chegou vamos ver se chegou algum cara eu fico muito ofendido com essa minhoc aqui porque olha o que tem não tem Zenkaiger que negócio estranho olha lá não tem nada olha rapidão porque nossa olha isso um dois três quatro do mesmo desenho esse desenho aqui esse minho estranho cara ele está usando máscara ao contrário ele é máscara na boca no nariz seu idiota pronto aqui ó ai 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 ah quase 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 isso aqui é do Levi's que é novo tá vendo e esgotou já nossa velho isso aqui é do Zenkaiger também só que vem os bagulho de soprar isso aqui tem então aqui não tem agora nosso último lugar dessa fileira aqui vamos ver se chegou alguma coisa dessa fileira por enquanto não olha outro Dragon Quest aqui vamos ver vamos ver olha bonitinho é o mesmo desenho velho olha de outra minha aqui olha umas 500 meu Deus olha o cabo tomoxi olha de Camerider nossa esse bicho é muito estranho aqui ó eu compraria se pudesse vir esse aqui ó exatamente esse não esse bicho aleatório aqui aí ó Pokémon de novo aí ó eita eita nós é não chegou não vamos ver do outro lado caralho só falta ali agora só falta ali só falta aqui nossa tá destruído por que não colocam uma centeguila aqui tem o passarinho cara tá ficando com raiva de desenho mano tá ficando com raiva só tem isso mano olha lá esse aqui é 01 ainda nossa velho não vai ter chego não não vai ter chego não olha o Zencast daqui aí esse aqui é o é o chaveiro nossa é o 03 do chaveiro nossa velho olha lá acho que comprei esse aqui no último vídeo vamos ver vamos continuar procurando acho que não tem nada mano não chegou ainda não chegou tem até de onigiri mano caralho não enriquei pra que mano olha Kirby é de 200 só é barato aqui aqui puta merda nossa senhora nossa senhora ah velho é 01 mano essa aqui eu tenho velho nossa por que eles colocaram 01 e não colocaram 02 ou 04 nossa velho e acabou é só isso não tem mais olha lá tem mais ali mas ali nunca tem tem um Pikachu Pikachu insano com bonezinho olha o trame aqui é o mesmo lá de baixo nossa velho deixa eu ver aqui não aqui também não tem não nunca tem aqui mano não tem não tem gente não tem absolutamente nenhuma só tem essa aqui ó da 01 mas é é isso vamos lá cruzado agora ver se alguém vendeu e cara que bosta que bosta mas só de curiosidade aqui que eu jogo um gambarazinho ó quando eu venho jogar aqui ó de Camerader ihul mas eu vou jogar não hoje é o dia de se entender hoje é o dia de frustração não de alegria aí agora que a manhãzinha saiu ó eu voltei pra cá pra mostrar os negócios do Saber esse aqui é o restolho né mano olha lá ó tem uma Wonderbook do Forze por 500 ienes basicamente 550 né tem também aqui do desse aqui que eu esqueci o nome Slash também por 500 cara esse preço de 500 é o preço de uma 500 toy mano esse aqui é DX velho olha lá ó o Forze também se fosse do Build eu comprava hein mas não é do Build então não quero ou só tem até um negocinho ó mas esse aqui tá meio caro 500 sobrou o Cycle também sobrou esse aqui também o Power Up do Dragonite cadê o preço 3 mil e tem que olhar o de baixo tá porque aqui é pro imposto não adianta olhar o de cima aqui tem o do Ryukendo o Excalibur o Cinto e esse bagulho né esses dois cara sobrou duas espadona do Buster ninguém gosta do Buster e também sobrou isso aqui do Cycle só isso só isso aqui ó sobrou o Sabre só isso e aqui tá o Levi's e bom agora bora pra nossa nossa loja de usado porque aqui não teve nada não teve bosta nenhuma não caiu nenhuma teve que tinha dinossauro então tá bom então gente vocês viram aí mano não tinha absolutamente nenhuma máquina de Sentagir aqui tinha a do 01 tá ligado mas eu preciso a do 02 a do 04 e talvez a do 05 caso exista caso já tenha mas mano não chegou não chegou a 04 na minha cidade ou melhor chegou mas quando se comprar já tinha esgotado então não vou repor não caralho Sentagir Zenkiger Zenkiger nossa senhora enfim também aqui agora ó nessa loja de usado aqui ver se alguém comprou porque esgotou tá ligado então alguém teve que comprar tudo então talvez vinha repetido talvez a pessoa vendeu então tô na esperança que isso tenha acontecido porque eu não lembro não sei qual que são as as angels do 04 enfim eu vou ver se tem se tiver eu mostro eu vou enfim não sei não sei não sei gente mas olha só que da hora tem o Mc Donald's mano cara tem o Mc Donald's loja de usado loja de games no shopping melhor lugar do Japão vai tomar no meu cu tô bem estamos chegando chegando e aqui tem a parte de de One Piece maravilhosa muito da hora mano One Piece maravilhoso One Piece gostoso demais e tudo isso aqui ó é só One Piece mas como o canal não é sobre One Piece é sobre isso aqui ó Kamehadeus sobre sentais o tamanho de serra que tô aqui nossa senhora tem mais um monte de coisa mano olha aqui ó um cugão tamanho desse cugão nossa tem até uns Camin'Riders tem o Guris ali ó olha tem um Miniplá mano um monte né de Miniplá esse aqui ó de uma série que eu não conheço esse aqui esse aqui é do Kakurendia eu acho é os dois do Kakurendia nossa senhora 13 mil meu Deus do céu tem uns DVDzinhos DVD do Flashman o Blackman MegaRindia TaboRindia esses dois aí e olha só ué mais Miniplá aqui ó Miniplá merda hein tem cor de nada Gekirindia mas tem um monte de coisa pra Miniplá aqui aqui do Subukindia é Gondia o Gondia não Go Busters olha do Aparendia nossa senhora que coisa feia nossa que idículo o Aparendia ali também só que o Miniplá desse aqui é mais bonito olha eu achei isso aqui acho que Miniplá entre aspas relançamento esse aqui da época tá ligado tem um subuzinho olha o mão de robô eita nossa senhora derrubei o hábito que eu coloquei ali nossa pior que fui eu mesmo caralho mano foi sem querer gente foi sem querer olha lá ó tem um monte de robô aqui nossa senhora do Soja olha do Shinkindia do Kerudia nossa mano faz tempo que eu venho aqui nessa loja nossa senhora tem um gaureto aqui gaureto não gauchiruba olha o tamanho o tamanho o que mais que tem aqui de da hora tem um Ryukendo ainda não venderam não baixaram nenhum preço vamos ver olha o outro outro gauchiruba olha o Tandinho voquendo aqui escondidinho não vou mexer não vai cair de novo essa bosta mas nossa o cabeçote do do Saber mano nossa tem um monte de coisinha insana aqui velho Spiderman nossa mano veio até o boneco do Spiderman ali mano o Leotardom 14 mil tá me tirando que caro velho ó olha é o SWAT dos Decaríndia mano quanto é quanto é isso 10 mil é o do Poquinha o outro ali do Gogu o i o Gogu 5 eu nunca vi isso na minha frente olha o Gogu 5 cadê o o Wilson olha o Wilson que tem o grande line aqui aló views Renshinrio é nóis oi o outro do Decaríndia também de Camasso roubou nossa é tudo caro velho mas é tudo insano pra ver vale a pena olha tem até um Kikai ali ó Kikai que derruba oi o Abariquira aqui ó é o Kiraú na verdade né enfim eu vou ter me perdido eu vivei Sentagir eu tô aqui faz meia hora já e a Sentagir fica aqui ó se tiver né não esse aqui é Shurikendia Shurikendia não é o Nini Ninja caralho vamos ver tem umas Kiyotama que caiu um negócio aqui Kiyotama Kiyotama olha o Tukyu de um vilãozinho lá olha o que mais é por aqui olha tem umas do Soro nossa o que é esse aqui também cara aqui ó uma Juden uma Ranger aqui olha 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 o Zulparindia versus Patorindia todo mundo junto todo mundo reunido riscado uma zoada hoje é uma Parindia e rapaz olha o Tukyu olha o Tukyu barindia ai meu puro tem mais rindia aqui ó mano não tem mano não tem sem tag que bosta não tem mano tem um beratê ah não tem não vocês estão vendo eu não estou vendo eu não estou enxergando olha tem um mini lá aqui ó ah não 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 o que é isso do Spiderman nossa 800 adesivo não sei parece um adesivo mas 800 mano caralho aqui aqui ó do Jaka não do Jaka não Batrufiva nossa eu estou dubizado enfim tem um desse eu acho que esse eu não tenho tem mais outros ali ó nossa esse aqui do Pator India eu também acho que não tenho esse acho que são da mesma coleção esse par e tem outro só tem só tem esses dois não dá nem para pegar a coleção inteira ah não sei se eu vou pegar não de repente eu acho a máquina aí vai ter iguais se tivesse a coleção inteira eu pegava tá ligado a coleção inteira e tal aí não ia precisar mais comprar na máquina mas como só tem duas estou te dando a chance de eu pegar na máquina depois se eu encontrar essa máquina pelo menos tem deixa aqui eu não sei nem se eu tenho esse Bator FIVA o do parente eu sei que não deixa aqui escondido aqui como é que alguém compra qualquer coisa depois eu volto mas não tem esses tinha que ter uma sessão inteira lutada de mas não tem não aproveitar que eu estou aqui olha Denou Denou que da hora tem um Raider horroroso tem um apanhador de W saco de pancada W o senhor caboto e atrás é bonito mano porque é da versão antiga versão relançamento de agora olha lá atrás é colorido deve ter algum recente aqui para mostrar como exemplo não deve ter não não tem pineapple bichão doido aí ó aqui eu falei que eu queria ter uma sessão só de centa gear era tipo assim ó tem um monte de furibot um monte de cadê esse negócio de oxíde então podia ter um monte de centa gear eu ia pegar a coleção inteira de uma vez não dois picadinhos olha chaveirinhas nossa tem muita coisa velho quando eu venho aqui sozinho sem gravar eu fico aqui umas quatro horas só olhando sem comprar nada só observando olha um monte de wonderbook olha lá o wonderbook tem um monte mano porque os caras compram sem tag e não vende mano seus vermes esse aqui é pra ler de game né olha o Mario ali ó o lego do Mario mas olha só um monte de coisa aqui esse aqui do do Blade é bem do Blade é desse personagem aqui que eu esqueci o nome Chalice e sim gente nossa busca nessa loja não deu muito certo quer dizer eu até encontrei duas mas como falei não vale a pena comprar só duas então não deu certo não deu certo então gente não deu muito certo vocês viram aí eu fui no shopping eu fui no Lodge usado e simplesmente não consegui encontrar nenhuma sem tag gear na Gachapon e Lodge usado não vale a pena comprar então vim aqui agora nesse mercado gente porque eu sei que tem um lugarzinho que tem algumas Gachapon vou ver se tem e caso eu não tenha pelo menos eu passo na seção de Candy Toys pra ver se chegou alguma coisa nova e tudo mais então cara eu já tô desacreditado que tem sem tag gear nesse país então vamos ver vamos ver então gente que estão entrando eu acho que eu nunca gravei nenhum vídeo nesse mercado na verdade eu nunca venho pra cá aqui é um lugar um mercado bem mais afastado de onde eu moro então né praticamente nunca gravei nada aqui mas a sensação que eu falei de Gachapon é ali ó onde tem aquele negócio de games nem de criança né mas tem uma Gachaponzinha aqui ó no cantinho mas acho que não tem não de sentir Ventiary olha lá olha tem que ter que gole mano que da hora a Flint comeu um desse aqui no episódio lá a Flint e o Fio Kaiser alguém aqui agora não também não ah mano eu não sei porque eu vi sabia que não ia ter mano o que que é isso nossa que quase quando eu falo quase é porque eu vejo os encard eu já acho que é mas não é mano é o Chaveiro ó 01 e tá lotado velho nossa mas acabou é isso não tem vamos ver agora os mas tá fechado o game vamos ver agora os Candy Toys né os brinquedos aí ó pra quem tem curiosidade ó o mercado no Japão é assim ó limpinho gostoso cheio de limpa a cu e os docinhos é aqui os docinhos não sei parece que é tudo colorido mas não é aqui não velho e rapaz eu entrei na filha errada mano é do outro lado aqui ó é eu entrei do lado errado é aqui ó nossa mas tá vazio rapaz tem nada ui tem ó não esse aqui eu eu já tenho no Bokind eu tenho dois no Bokind mano e tem aqui o Senkaiju tá vendo bonitão lindão cadê acho que eu não mostrei isso aqui em vídeo já mostrei não lembro mas eu tô mostrando agora olha lá ó um dois três quatro eu formo esse eu tenho quatro ele forma esse do Vroom aqui acho que não apareceu na série ainda né do momento que eu tô gravando olha mano Pokémon mano Pokémon Pokémon de coisa é a May e o outro menino olha que da honra só tem ele também não tem mais nada tá meio bem podre isso olha que legal divertido ele é a versão de tamanho em traço real e tem uns Kamehendras aqui ó é o Denou Denou não é o aqui o Denou a moto do Denou o que é o nome dele mano tem um Dagonete do Batman perdido aqui é um Sodo do Knight do Hulk tem mais o que de o que é isso aqui isso aqui é do que cara eu não tô reconhecendo não é os monstros do Saber tem um desasto nossa é o monstro do Saber por isso que eu tô reconhecendo porque ninguém se importa vai tá tem mais um aqui ó ó essa forma é bonita essa forma é da hora mas se eu montar vai ficar podre vamos voar aqui cadê o Primitive não tem não tem não tem nossa não tem não tem nada aqui nesse mercado velho olha isso tá vazio todas as pastilhas eram vazias mas é isso gente não é isso não tem muita coisa aqui nesse mercado não não parece que nada não sei porque eu vim aqui gente então essa aqui é a minha última tentativa é a última loja que eu vou que é esse aqui que basicamente eu vim aqui no segundo vídeo na parte 2 eu vim aqui e foi aqui que eu encontrei a coleção completa da 03 foi aqui que eu completei a minha coleção 03 então vamos ver se eu encontro a 04 ou a 05 ou qualquer coisa tá ligado e se eu encontrar vai ser aqui que eu vou vir nos próximos vídeos porque só aqui que tem tá ligado aparentemente então vamos ver me desejem sorte que é a última parada a última procura nesse vídeo porque não tem mais lugar não tem mais loja na cidade pra eu ir porque não vai ter mais porque não tem tá ligado então meu Deus meu Deus me desejem sorte por favor obrigado tudo bem já tá em clima de Halloween aqui ó esse bagulho muito insano e vamos diretamente para a parte dos gachapons pois bem aqui ó a sessão de gachapons do Don Quixote nosso último resquício o que que é isso? nossa gente que eu viceno olha tem um tubarãozinho ali ó um peixinho o tic-tac o tic-tac não do tic-tac é do tic-tac mesmo da Disney os esquilos ah vamos ver não tem nada ah velho não vai ter mas não mano o esqueletinho nossa tem que fazer pão aqui mano ah meu Deus o que que é isso que não tem o ufo achei que era desencaide irmão na moral cadê não tem mano tem que salvar o ufo oi tem da hora isso aqui da hora que faz um esse botão ó faz um barulhinho provavelmente é um barulhinho referente ao jogo então é legal oi tem do evangélico esse aqui é do evangélico né não tem robô de nada ué zero o spider mano nossa gente uou se não tiver desencaide mano kawaii arc figure nossa gente quem será agora já tô esperto tem que olhar do lado pra ver se tem porque senão não adianta nada tem outro damasio aqui ó outro domenha aranha meu jesus dois olha o cara fina e venon eu comprei um desse aqui semana passada só que eu comprei e veio exatamente a guen esse esse e esse ou seja hoje se eu quiser comprar eu preciso desses dois pra vir diferente carai mas não tem véi tá esgotado nossa mano até com arraxapão domenharanha eu dou azar véi nossa mano vamos ver vamos continuar vendo continuar procurando nossa esse aqui de novo tem um monte desse véi mano olha isso esse 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 é tudo desse ó não é é tudo do mesmo mano se fosse desencaide tudo isso desencaide o meu pinto ia ficar muito duro agora tem de frozen mano do céu não vai ter ó lá da Disney que bonitinho ah não não vai ter não ó tem uns diferentes aqui pelo menos é uma é uma é uma esperança olha o garra o garra o garra ele não escolheu o garra é nosso amigo até aqui aqui ah não mano esse aqui é o 03 é o mesmo ai tem esse outro aqui ó esquisito se põe o mesmo que quando eu comprei aqui caralho tem chaveiro de dinossauro mano é mas não tem mais não só tem aquele mano só tem aquele aquele aqui ó eu acho que é o mesmo porque eu tava exatamente aqui na frente desse negócio de cortar cabelo ah não só falta mais aqueles ali não vai ter não velho ah velho olha lá não tem não nossa senhora do céu acabou 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 e não tem não tem absolutamente não tem nossa gente agora que eu já estou aqui vou aproveitar e novamente eu vou no bagulho de candy toy porque tem um mercado aqui dentro aqui é um nossa senhora mano que frustrado aí ó na parte dos candy toy ó tem mais coisa que no outro mercado ó tem esse aqui do transformador do Levi's na coleção tem o esse aqui a arma e o celularzinho do do Vice ai o celularzinho dele aí ó cadê o o outro ó a espada não tem espada velho não tem mais entregris aqui esse aqui ah que isso essa coleção ah tá 0-3 nossa esse aqui não reconheci eu não reconheci o chucar ele desse jeito oh oh esse aqui já tem já ele tem esse aqui também do tá na promoção ó tá pro 300 antes era acho que aqui 400 e pouco é do Saber que ninguém liga mas acabou já ah o que tinha lá no outro mercado só tinha um ó só tinha esse só tinha esse não não era esse era o outro aqui tem um monte ó do Ryuk ah tem os dois ó acho que esses dois é pra formar um nossa será que tem o Primitivir Dragon aqui acho que não não tem vem também os 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 mini plá do Zenkai olha o que é isso aqui no meio e tem esses bonequinhos assim ó esquisitinhos qual a cama disso aqui? converge isso aqui é um tipo de coleção que eu não tenho nenhuma mas tudo bem então eu não vejo graça não vejo graça mas é tem uns de também trigger aqui em cima os pendrive outros converge o que é isso? ai a gente fica gelatina gelatina a gente vem cair ah velho tô até boa agora frustrado que não veio que não tem graça 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 então pessoal vocês viram aí no vídeo de hoje eu basicamente não encontrei nenhuma sem tag gear que eu precisava encontrei duas máquinas né a máquina da 01 da 03 que eu tenho já eu já tenho eu já encontrei eu já completei essa coleção da 01 e 03 mas da 02 da 04 possivelmente 05 não encontrei ou seja esse shopping daqui não me ajudou em nada basicamente em nada então cara o vídeo de hoje é um vídeo de frustração que eu não encontrei tá ligado é um vídeo que cara essa série vai ter que continuar porque eu preciso completar todas as 100 R's de todas as equipes de Zenkiger então se você gostou desse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo inscreve no canal acompanhe compartilhe cara eu vou confessar que eu tô gravando isso aqui olha onde eu tô eu tô na perada de um precipício de pedra que eu tô com muito muito medo de cair tá ligado esse vídeo aqui seria tipo um 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 documentário da minha morte cara eu tô alto gente de pedra ali por que eu desintei pra gravar mas tudo bem cara pra encerrar esse vídeo aqui né essa parte 4 dessa nossa busca eu tenho apenas uma pergunta para se fazer pra encerrar o vídeo cadê a 100 R's desse país onde que tá onde que tá eu tô procurando eu não tô encontrando cara e é verdade eu tava sentada bem aqui ó na beiradinha e tem um monte de pedra ali mano termina de altura que isso aqui nossa senhora eu ia cair ali ó pra ter a cabeça na pedra nossa ia sangrar ia morrer esse vídeo seria literalmente o último vídeo da minha vida então cara que desgraça que desgraça tá que desgraça